Música Nós estamos cobrando para que para que se receba dinheiro do governo federal, estados e municípios têm que performar bem na alfabetização. Se eles querem continuar usando o voodoo, que é Paulo Freire, é um voodoo. Não tem comprovação científica nenhuma. Aliás, tem, não funciona. Pode continuar. Só que o resultado vai ser ruim e eles vão receber menos recursos do futuro, porque o resultado é ruim. Se eu tiver errado e Paulo Freire, de repente, depois desses 25 anos que ele é louvado aqui no Brasil, começar a funcionar, é o mérito dele. Vai receber dinheiro. Meu objetivo não é utilizar ou não Paulo Freire. Meu objetivo é que as crianças no Brasil, ao terceiro ano do ensino, é fundamental, saibam ler. E hoje, 50% das crianças, no terceiro ano, passa o primeiro ano, o segundo ano, chega no terceiro ano, não conseguem ler, eu gosto de jogar bola. Não conseguem escrever, eu vou para a escola todo dia. Não conseguem escrever isso. Metade. Então, é um fracasso retumbante, que nos coloca na última posição da América do Sul.